Bom, você que é motoqueiro, street ou até de trilha, está com problema no seu escapamento da sua motocicleta, seja lá qual for a velocidade e a cilindrada, nós estamos aqui na Léo Moto Escapamento. Para quem conhece o Sarachu em São Paulo, o Léo é um Sarachu aqui em Piracicaba. Ele trabalha com escapamento, ele tem tudo que é tipo de escapamento, você quer fazer um dimensionado, você quer trabalhar, você quer colocar um originalzinho, você liga para 34354167 ou 996691961 ou 99642198063. É adaptação, recuperação de tanque, deu uma caidinha, amassou teu tanque, amassou seu escapamento, recuperação de reforma, de escapamento, reforma e personalização. Então ele tem o Facebook Léo Moto Escape Pemudo e ele está aqui na rua José Rosário, Loço 694, no Jaraguá, bem pertinho da Jane Conceição. Então, tudo que é tipo de escapamento, olha a motona do filho dele, que benção, uma horne da onda. Ele recupera, você está ali na 9 de julho, ali na Pauliça, você desce ela, antes de chegar na Jane Conceição, você entrou à direita e você vai encontrar essa empresa que é a Léo Moto Escape, especializada em escapamento. Você que tem uma loja de mototaxi, você que quer fazer aí uma adaptação, você que amassou o seu tanque, quer recuperar, ligue para o Léo Moto Taxi 3435 4167 ou 99691961, que ele é um varão amigo meu e você não vai se arrepender. Aqui você vai ganhar um bom desconto, falar que foi o varão de Águas de São Pedro e a TV Águas de São Pedro, quem falou dele para você. Obrigado.